Oi pessoal, tudo bem com vocês, aqui que a gente está no vídeo de hoje. Você está gravando já? Está gravando. Oi gente. Parece terror no discurso. Mas eu tenho. Eu sei que eu tenho. Eles amam gravar terror, nunca vi coisa igual nessa vida. Gente, eu estou aqui com o suado gaúcho que está conectado na televisão. E a gente vai o que? Reagir, gente? Já é o que? Gente, é duas e oito da manhã. O tempo está passando voando e a gente vai ver o que? Vídeos de terror. E eu separei um monte de vídeos e é pesado, tá gente? É pesado. Então é isso, tá? Eu vou começar aqui. Mas antes, deixa o like. Se inscreva no canal. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com a amiga ou com a amiga. Quer dizer, seremos dois minutos de vídeo na real, gente. Não dá de falar para que eu estou com o cu. Eu não faço uma agulha ainda, gente. Mas nem começou os vídeos ainda. Não é porque tem um monte de vídeos que eu separei. Primeiro, gente, olha para a televisão lá. Falou todo de feio. Não pode não. Tem que olhar, tá, gente? Agora que eu vi maluca. É uma paralisia de sono isso, tá, gente? Você já teve paralisia de sono? Nunca tive, graças a Deus. Já tivesse cinza agora? Já tive. Nossa, é uma paralisia de sono. Você tem uma paralisia de sono? 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 Ela tem uma paralisia de sono? Você tem uma paralisia de sono? Era um monstro? Eu não. Se eu estava dormindo com meus pais. É pra estragar, né? Aí eu acordei assim e fiz um bagulho branco, passando assim, sabia? Falando que era branco, gente. Falando que era branco, gente. Segundo vídeo de terror, gente. Branco é de pais, né? É um homem? Gente, gente. Ah, porque ele ia falar besteira, já é fraco. Ele ia falar besteira. Tem cedo, tá? Isso é fake. Olha ali, cara, mulher. Não terei coragem de gravar esses vídeos. É fake isso. Ninguém sabe, né, gente? Tanta coisa. Eu tô com medo de alguém puxar meus peitos nesse sofá. Ai, eu adoro. Gente, agora a gente vai pro quarto vídeo de terror. Separei quantos vídeos? Eu separei bastante, tá? Oi. Sabe que eu não tenho medo, gente? Ai, tá. Gente, não tem medo. Pra dormir, eu não passo uma mulher. Vou dar uma urtiga. Ai, meus amigos. Isso é muito sinistro. Gente, isso é muito sinistro. Ele come a mulher? Gente, ele muito. É verdade. Ele engole a mulher, mano. Não tem como ser fake isso. Não tem como ser fake, olha só. Chocada, tá? De verdade. Onde que é isso? A gente não sabe o negócio. Foi o que já viu. A gente já viu o vídeo. Eles estão lendo um ato. E com o tempo, e com um pouco menos de medo, tratei de prestar mais atenção a as vozes, mas nunca deixando de pensar em essa sombra, já que sentia que em qualquer momento se voltearia. As vozes sempre mudaram drásticamente entre parálisis. Algumas eram de meninos jogando de rosto e se estiveram no parque, mas se escuchavam as vozes algo alejadas. A medida que passavam os segundos se intensificavam mais e mais em meio. Isso é eterno, mas nos últimos dois... Cara, não ganhou nada disso. Se calma os calcitos e feitos, quase desgarradores. É uma pedra que dá um susto. É, pode ser. Aterrado, me puse música e trate de volver a dormir. Me di cuenta que antes de dormir, algum tempo em gasto música, não vuelvo a passar por la parálisis del sueño. Total que a seguinte vez que volvi a entender as vozes, descia em meu nome, pero muito alto e sentia uma presencia atrás de mim, como se me estuviera hablando por minha espalda. Me aterrou demasiado, já não ver a sombra delante de mim. Não parece nada. A gente tem que dar um marinho, né, da gente. Me aterrou demasiado, só queria que terminara. Sigo teniendo constantes parálises e se escuchar ou deixar música para dormir, já não funciona e me aterra. Demasiado ele já não ver a sombra, pero sentir alguém a mis espalhas. Parece nada, gente. Parece nada, gente. Trollagem. A minha letra é a sua dela e a gente está escolhendo mais vídeo de terror, gente. Ai, eu nunca sei ficar dando dificuldade, mas também a minha espalda. É um hospital? É. Pôtergast real, fantasma real. É um hospital? É um fantasma real. É um hospital? É um hospital? Ainda vi a tu estar. Acho que ele gosta de ver hoje. Ainda vi. Ainda vi. É aqui uma porta? Não, acho que ele vai dar uma assobração. Corajoso. Ah, eu vi. Isso era fake, tá? Sério? Você foi confirmado. Era fake. Sério? Você ouvi e falo, aham, era fake. Sério? Porque não foi real, tá? Não dá medo. Você foi um guarda de segurança que viu, isso aí era fake. Sério? Eu estava muito medo, imagina. Isso aí foi bolado. Eles armaram isso aí para... Mentira. Tinha uma corda, aham, tinha uma corda de segurança. Que mal, eu acho, cara. Aham. Foi... Nossa, sério? Foi bolado isso aí. Gente, acabou a graça. Vamos para o próximo, então. Mas a mamãe estragou nossa graça, gente. Eu não falei a verdade? Vamos ver, né? Esse... Escutei, eu fingi que eu não escutei. Isso não foi reporte. Eu fingi que eu não escutei. Isso não foi reporte. Fala, mãe. Fechou alguma coisa? Eu estou ficando nervosa. Caralho. Eu não sei. Estudos concentrados vão entender, mãe. Caralho. Para de coer meu cabelo. Ele estava comendo meu cabelo. O que eu fiz aí, gente? Um grande. Olha. Eu não gosto não, tá? Parece que tinha um olho ali no final. A gente vai agora e a gente vai para o próximo, tá? O que você vai tirar? Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Aqui. É óbvio que é mentira. Ai, mãe, mãe. Ai, gente, a gente está observada. De verdade, gente. Também é que eu estou meio total. De verdade, gente? Porque eu não gosto de ficar gravando esses vídeos, não. Caralho, gente. Calma, eu estou assistindo mal agora também. Sensores também. Eu não gosto de ficar gravando esses vídeos. Gente, parei que a gente não escutou um barulho e a gente está se cagando. Manda uma mensagem no grupo da casa aqui para ver se alguém acordou. Não, não. A hora que eu estou cortando o quarto. A hora que eu estou cortando o quarto. Ai, vamos. A hora que eu estou cortando o quarto. A hora que eu estou cortando o quarto. Não. Vamos ligar? Vamos ligar, né? Caralho. Fecha tudo. Liga o alarme. Liga o alarme. Ó, tenta não colocar muito pesado. Vou colocar mais de boa. Um vídeo mais de boa. Pode ser... Eu pego a falsa. Eu pego a falsa que eu estou mais de boa, né? A falsa é mais de boa. Não sei o que é a falsa. Agora eu fiquei se maluco. Não, agora eu estou desculpando. A impressão, nem o portão está aberto, mãe. Está aberto. Mentira. O que você escreveu da sua sombra agora? Vocês escutaram? Escutei uma gargalhada. Eu também. Uma gargalhada? Não, mas está todo mundo junto, gente. Ai, você adora. Você fica encampando essas coisas? Fê, eu vou saber que vai dar isso, Fê. Eu vou saber que vai acontecer isso. Abre portas. Já falei mil vezes que abre portas, entendeu? Tipo, olha os vídeos que eu não coloco, gente. Os vídeos... Mano, é aquele vídeo do cara puxando a mulher abaixo da cama. Mano, eu estou toda arrepiada. Estou mostrando vocês, gente. Toda arrepiada. Tchau.